Café Espiritual MCV Olá galera, eu sou a Lali Zaraújo e estou aqui para compartilhar um devocional contigo. Hoje, quem sou eu? Essa é a pergunta que eu me fiz e acredito que você esteja se fazendo também. Talvez você pense ou ache que você é aquela pessoa que as pessoas têm te rotulado. Talvez a briguenta, a ciumenta, o ranzinza ou até mesmo uma profissional excelente, uma ótima cantora, amiga sorridente ou amiga que anda sempre triste. Eu não sei quem você pensa que você é hoje, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que encontra-se em Salmo 139, 13, que diz assim Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louco porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É, meu irmão, antes mesmo de nós sermos formados, o Senhor já sabia quem nós éramos. E desde então, Ele tem um plano grandioso para as nossas vidas. Um plano de salvação. Um plano que vai além do que nós pensamos, do que nós pedimos. Talvez, você esteja deixando-se levar por aquilo que as pessoas disseram quem você é. Mas eu quero te encorajar a você acreditar no que o Senhor tem para a sua vida e crer no que Ele criou para você. Que no dia de hoje, você possa pedir sabedoria para o Senhor e entender o que Ele quer para a sua vida e aceitar de forma tranquila. Porque o plano do Senhor, Ele é bom, perfeito e agradável. Que você possa orar comigo agora, fechando seus olhos e colocando a mão no seu coração. E pedindo para o Senhor te mostrar, se você ainda não entendeu, quem que você é para o reino do Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre quem nós somos para o teu reino. Senhor, que nós possamos nos despertar para fazer a tua vontade e fazer o teu querer, Senhor. Que nós possamos ser aquilo, Senhor, que o Senhor planejou para as nossas vidas. Que, independente dos rótulos e dos títulos que nós carregamos, nós possamos estar com os nossos olhos voltados para ti. E que nada, nem ninguém, venha impedir o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus, eu te peço que o Senhor toque no coração de cada um que está ouvindo, Senhor, nesse momento. E que eles possam, Senhor, entender que o teu plano e o teu chamado é para todos aqueles que querem te servir de forma agradável. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga a paz ao nosso coração e traga entendimento ao nosso coração, Jesus. Amém. Amém. Amém.